Olá, está começando o programa Viver Bem e ao meu lado está o professor Ricardo Martins, ele que é professor do curso de fisioterapia aqui da Unifev. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Júlia. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes e telespectadores. O assunto de hoje é quiropraxia. Professor, fala para o pessoal de casa o que é essa prática. A quiropraxia é uma prática terapêutica manipulativa das articulações do nosso corpo. As articulações, elas são a união de dois ou mais ossos. Nós temos 360 ossos e nós temos então essa quantidade de articulações que fazem a união entre um osso e outro. O que a quiropraxia faz? Como é uma técnica manipulativa, ela vai fazer os ajustes articulares necessários quando essas articulações estão em algum desalinhamento. E é muito comum que as nossas articulações tenham desalinhamentos. Por quê? A força gravitacional, o tipo de pisada que nós temos errada, a forma com que nós sentamos, as formas viciosas com que a gente usa o nosso corpo, não é? Essa questão do celular também gerou vários desajustes da coluna cervical pela forma viciosa que a gente usa, a forma com que a gente deita, com que a gente senta e principalmente os vícios que a gente tem profissionais. Existem profissionais que utilizam muito o corpo dentro da sua prática profissional. E há naturalmente pequenos desajustes articulares, principalmente da coluna vertebral. E esses desajustes geram alguns problemas. Então o que a quiropraxia preconiza? Quando eu faço o ajuste articular, eu gero benefícios fisiológicos. E isso é o que está gerando muita saúde, não só preventiva, quanto também a saúde curativa de doenças que muitas vezes já não tinham evoluções clínicas. E aí quando são submetidas a essas manipulações, a esses pequenos ajustes, começaram a apresentar muitos benefícios. E é exatamente isso que o nosso público vai precisar entender hoje, porque é uma prática muito interessante, segura e amplamente baseada em evidências científicas. E quem que é o profissional que trabalha com a quiropraxia é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde? Sim. A Organização Mundial de Saúde já fez o reconhecimento na década de 40, para você ter ideia. É um carantinho. O Dr. Palmer, o Dr. Palmer, então, ele vem de uma escola americana já pensada na cura de doenças e principalmente na resolução da causa das doenças. E aí o Dr. Palmer começa a estudar as articulações, os nervos, os músculos, tudo aquilo que envolve o aparelho músculo esquelético. E aí ele lança várias teorias e práticas relacionadas a isso. Então, ao longo dos anos, principalmente nos Estados Unidos, ele foi criando corpo e foi criando padrões científicos. Aí a Organização Mundial de Saúde estabelece que era uma prática segura e uma prática clínica com manifestação em saúde. Então, de lá para cá, os outros países começaram a absorver isso. No Brasil, foi na década de 60. Alguns médicos, também influenciados por colegas americanos, trouxeram para o Brasil. E aí, o que acontece ao longo de todos esses anos? A quiropraxia, ela foi estabelecida não só como uma técnica terapêutica, mas também como uma profissão. Então, nós temos o profissional de quiropraxia, ele pode fazer um curso, uma faculdade de 4 anos. Olha só! Onde ele vai aprender anatomia, fisiologia, bioquímica, ele vai aprender patologias, ele vai aprender a quiropraxia em todos os níveis. Por quê? A quiropraxia não é só da coluna vertebral, Júlia. A quiropraxia é o ajuste articular de qualquer articulação do corpo. O corpo todo. Exatamente. Um exemplo bem simples. Eu posso ter uma tendinite de ombro. É uma tendinite porque eu fico muito tempo lá no computador, ou eu estou fazendo trabalhos manuais, e eu posso ter desajustes do cotovelo, desajustes do ombro ou do punho. E o quiropraxista, ele faz os ajustes necessários para que haja o equilíbrio articular. E isso tem benefícios com relação a dor, diminuição de dor, relaxamento muscular e diminuição de processos inflamatórios. Esse é um dos exemplos. Agora, a quiropraxia também pode ser utilizada por profissionais da área de saúde, desde que eles estejam formados e que eles então façam a sua especialização dentro da quiropraxia. Hoje, uma especialização, ela pode durar um ano, até um ano e meio, ou que o indivíduo faça cursos de especialização na área de quiropraxia clínica. E aí, quem são esses profissionais? Na maioria, nós estamos vendo fisioterapeutas migrando para essa especialidade, mas também pode ser profissionais de educação física. Toda a estrutura da biomedicina também pode se envolver com isso, né? Desde que essas pessoas estejam formadas, porque todos esses cursos da área médica e da área de saúde tem anatomia, fisiologia, tem a base. Então, aí você imagina que esse profissional se capacitando adequadamente, né? Não só na teoria, mas também na prática, esse indivíduo consegue fazer um benefício, assim, muito grande aos nossos pacientes. Falando em benefício, o professor falou que alivia a dor. O que mais? Quais os benefícios? Vamos entender assim. Eu vou mostrar a coluna vertebral para o nosso ouvinte, nosso telespectador, para ele entender algumas coisas, né? Eu trouxe aqui, olha, uma coluna vertebral que ela é sintética, ok? Então, vamos imaginar que a nossa coluna vertebral, ela é retilínea. Ela é totalmente retilínea. Imaginemos aqui, nessa região da coluna cervical, algum desajuste imperceptível a nós. imperceptível, mas eu já começo a ter a liberação de estímulos neurológicos que podem gerar tensão muscular. Sabe aquelas dores aqui no ombro? Pode ser relacionado a esse desajuste. Ou então, cefaleias tensionais. As pessoas falam, ah, eu estou estressado. Ok, mas na verdade, o estresse gera espasmos musculares, gera desajustes articulares na coluna vertebral, e vai gerar a cefaleia, as tensões musculares nos ombros, mas também nessa região das costas, próximos das escápulas, né? Conhecida antigamente pelas paletas. Nessa região das escápulas tem muito músculo e que gera então essas tensões. Aí o quiropraxista, que normalmente é um fisioterapeuta especializado nessa área, o que que ele faz? Ele vai fazer ajustes. Pequenos ajustes. Pequenos. E esses ajustes, eles fazem com o quê? Aí sim, o estímulo neurológico seja amenizado. Ele não vai estar comprimindo, ele vai estar no lugar. Diminui a dor. Melhora a irrigação sanguínea dos músculos. Então, eu deixo a fibra muscular mais nutrida, e aí menos dor. E uma coisa interessante, aquelas cefaleias, aquelas dores, a distância, porque veja bem, eu tenho um ajuste aqui, e gerou a melhora do comportamento dos segmentos, porque eu também diminuo as respostas inflamatórias. Então, a quiropraxia, na sua grande maioria, ela quer fazer um ajuste articular, para que o corpo normalize o impulso nervoso, porque o corpo, às vezes, está fazendo assim, ó, impulso nervosos rápidos, gerando tensão, uma alimentação nutricional, o indivíduo fica cada vez mais tenso. Eu faço a liberação daquele tecido, eu tenho relaxamento. Relaxe. Mas não é só isso, Júlia. Olha que interessante. Vamos imaginar que o ajuste teria que ser feito na região torácica, né? Olha, aqui a região cervical, torácica e lombar. O ajuste precisaria ser feito na região torácica. As pessoas têm muita dor aqui nas costas, no meio das costas. Sabe um sintoma muito interessante que essas pessoas apresentam? Constipação intestinal. Olha! Porque os nervos e vasos sanguíneos que saem da coluna vão irrigar e enervar a parte do intestino. Então, muitas pessoas acabam tendo aquela constipação intestinal, o ressecamento intestinal também. E aí, o quiropraxista, o que ele faz? Ele vai ajustar a coluna vertebral torácica, existem várias manobras para isso. Eu faço, então, o equilíbrio energético, nervoso e vascular e eu normalizo lá a questão intestinal. Então, muitos dos nossos ouvintes e telespectadores agora podem estar assim, nossa, então eu tenho esse ressecamento, eu tenho essa constipação. Na maioria das vezes, são desajustes da coluna vertebral torácica que tem influência sobre o aparelho gastrointestinal. Mas não é só isso. Cada região da coluna vertebral tem um órgão que eu administro. Isso é muito interessante. Porque todos os nervos que saem da coluna vão enervar ou algum órgão, ou músculos, ou tecidos. Se eu tenho desajustes, eu tenho desequilíbrios. E esses desequilíbrios podem estar envolvendo alterações renais, alterações hepáticas. É muito comum, às vezes, o paciente vai no médico, que ele tem algum sintoma clínico, e aí faz os exames e não dá nada. Fala, puxa, mas eu ainda tenho esse problema. A medicina vai fazer o controle medicamentoso, mas quando ele vai procurar uma terapia alternativa, como é o caso da acupuntura, como é o caso da quiropraxia, ele começa a apresentar melhoras. Por quê? Porque aí é feito o alinhamento, muito bem, é feito o alinhamento e da onde nasce quem. Olha, está vendo essas estruturas amarelas aqui, Júlia? Elas são os nervos. Os nervos nascem na coluna vertebral, na nossa medula espinhal. Então, esses nervos levam informação para todos os nossos órgãos e tecidos. Se eu ajusto, gera o equilíbrio, melhora a vascularização, melhora a liberação de hormônios e melhora a fisiologia daquele órgão. A qualidade de vida é outra. Por isso que mexe muito com a qualidade de vida, exatamente, dos nossos pacientes. E a procura, ela tem sido feita de forma muito constante. Porque as redes sociais, elas começaram a mostrar que haveria segurança, porque hoje é muito comum você ver nas redes sociais as pessoas manipulando e fazendo técnicas terapêuticas relacionadas à quiropraxia. Que são ajustes fisiológicos e que não tem nenhuma complicação. Então, não tem contraindicação. Não, contraindicação tem. Vamos imaginar o seguinte. Pessoas idosas que apresentam osteoporose. Existe uma contraindicação chamada relativa. Se aquela osteoporose, se aquelas articulações ainda estão preservadas, é possível fazer as manipulações e os ajustes. Só que tudo com muito cuidado. Mas se eu tenho osteoporose severa, já é contraindicado. Quando eu tenho artrose severas, também contraindicado. Ele pode perguntar, mas eu não posso fazer outras técnicas? Pode. Não as manipulativas, mas as técnicas que geram relaxamento, como é o caso da massagem, da liberação miofacial, dos alongamentos. São técnicas que podem demorar um pouco mais nos benefícios, mas eles podem substituir. Áreas, por exemplo, de fraturas é contraindicado. Áreas que estão muito inflamadas. Quando você vai tentar manipular, o paciente não suporta a dor. Então, aí é tudo o bom senso do profissional. Por isso que nós não recomendamos que nenhum paciente procure alguém que não esteja devidamente capacitado, devidamente autorizado para receber, para ofertar, para fazer a manipulação. E essa pessoa precisa estar muito clara que existem barreiras. Nós chamamos de red flags, ou seja, são as bandeiras vermelhas. Red flag, bandeiras vermelhas. Que aí eu tenho que tomar cuidado, né? Agora, na grande maioria, inclusive crianças, existe a quiropraxia que pode ser utilizada para as crianças. Idoso também? Idoso também. Idoso também. E não só, Júlia, as técnicas que eu uso a mão como forma manipulativa. Existem alguns instrumentos que podem ajudar. Então, as manipulações, elas são mais sutis pelos instrumentos. Instrumentos ou vibratórios, ou instrumentos de impulso mecânico, mas muito sutil. São pequenos aparelhinhos que você faz o impulso manipulativo e gera o mesmo benefício. Então, nós temos, assim, várias técnicas envolvidas, mas é importante, Júlia, que o nosso telespectador entenda. A quiropraxia, ela não é uma técnica isolada. Não é a quiropraxia sozinha que vai gerar todo o benefício. Nós vamos falar disso, então, no próximo bloco. Não saia daí, é rapidinho que nós vamos voltar aí, continuando com esse assunto muito interessante. Estamos de volta com o programa Viver Bem ao Meu Lado, o professor do curso de fisioterapia aqui da Unifeb, Ricardo Martins. Estamos falando sobre quiropraxia. No bloco anterior, estávamos falando que ela tem um resultado melhor em conjunto com outras técnicas. É isso, professor? É isso mesmo. A quiropraxia por si só, ou seja, aquele ajuste por si só, ele não gera o benefício pleno. Às vezes, aquele paciente precisa passar, por exemplo, associação de uma técnica muscular, que nós chamamos de liberação miofacial, que é uma soltura do músculo pós-aquidopraxia. Pode ser feito alongamentos, técnicas de massoterapia também associada, pode colaborar muito. Agora, quando eu faço um ajuste da coluna vertebral de alguém que tem um vício postural, eu tenho que corrigir aquele vício postural. Pode ser, às vezes, um jeito errado que ele senta no sofá. Às vezes, o nosso sofá vira mais cama do que sofá. Então, você tem que fazer a correção de hábitos que são indesejados. Por exemplo, o celular. A grande maioria dos celulares são usados com a cabeça muito baixa. Quando você faz isso, você sobrecarrega a coluna e gera desajustes. Aí vai o quiropraxista, fisioterapeuta, e faz a manipulação, corrige. E aí eu continuo com essa mesma prática. Não vai resolver. Então, normalmente, o fisioterapeuta, ele solicita uma análise ergonômica, ou seja, uma análise do ambiente de trabalho, uma análise dos hábitos daquela pessoa, para que, se houver hábitos indesejados, seriam corrigidos. E aí eu tenho mais um fator que colabora com a quiropraxia. E quanto tempo que dura mais ou menos uma sessão? Olha, isso varia muito. Vamos imaginar que a quiropraxia em si, ela é rápida. Eu consigo, em 15, 20 minutos, fazer uma manipulação adequada da coluna vertebral. Eu consigo fazer uma manipulação adequada do quadril, do joelho, do tornozelo. Então, é rápida. Quando eu tenho a inclusão dessas técnicas terapêuticas coadjuvantes, então, uma sessão, ela vai durar entre 30 e 45 minutos. E o resultado, né? Porque todo mundo gosta daquela coisa assim, imediata, né? Quanto tempo, mais ou menos, leva para obter um resultado? É aí que está o grande segredo da quiropraxia. E por que ela está tendo tanta procura? Porque o efeito é imediato. Imediato. Então, eu tenho experiências muito intensas, por exemplo, de cefaleias. Mulheres que chegam na nossa clínica escola, né? Com cefaleias. E aí, nós fazemos os ajustes e elas falam assim, olha, eu muitas vezes fui no pronto-socorro para tomar medicações e essa técnica me ajudou a não mais ter essas dores. E a resolução, ela é imediata. Dores na coluna vertebral lombar, por exemplo, aquelas pessoas que têm dores crônicas da coluna lombar. Ou porque há alguns desgastes já na coluna, ou porque mesmo ele já começa a ter aquelas protusões com a hérnia de disco já começando ali, já tem dores crônicas. E você faz o ajuste e o indivíduo sai sem dor do consultório. Inclusive, nós temos um ambulatório de técnicas de terapia manual, de quiropraxia, aos sábados na Unifev, para os nossos colaboradores. E em média, nós temos aí 10, 12 atendimentos para esses colaboradores. E muitos deles têm dores crônicas, ou por estresse, ou por hábitos. Fibromialgia, por exemplo? Mas é muito interessante. A fibromialgia, inclusive, nós temos 5 pacientes de fibromialgia que nós conseguimos fazer o controle da dor. Veja bem, quando nós falamos de controle, existe um trabalho multiprofissional. Então, a fibromialgia, em particular, você tem a medicina envolvida, o reumatologista, às vezes o psicólogo também, porque as dores são muito intensas. Então, essa paciente precisa passar por um tratamento também emocional. E a quiropraxia, ela se tornou um elemento de muita ajuda na correção das dores e, consequentemente, correção daquilo que incomodava essa paciente. Então, nós temos 5 casos que foram controlados pela quiropraxia, associado a essas técnicas de terapia manual, claro, e com o trabalho multiprofissional, que aí, em torno das consequências, mas também, principalmente, do fator causal dessa fibromialgia. Agora, Júlia, todas as nossas técnicas que a gente tem apresentado hoje para os nossos pacientes, elas são resolutivas. Por quê? Respondendo a primeira pergunta sua, a pessoa hoje, ela quer que resolva o problema dela. Então, quando você tem técnicas que demoram 10, 20, 30 sessões, às vezes o paciente, ele perde a paciência, mas ele perde o entusiasmo frente àquelas técnicas. Demora, né? Demora. Não que elas sejam negativas, mas demora demais. Então, o indivíduo, às vezes, quer uma resolução rápida e a quiropraxia, ela tenta resolver o fator causal. E isso realmente tem acontecido pelas nossas experiências aqui na clínica escola, mas também pelos estudos acadêmicos que nós temos feito. Inclusive, fizemos um agora para os atletas do beat tênis e para os atletas do futebol de salão. Você sabe que a quiropraxia não é só para tratamento, é para prevenção. E para a melhora da performance. Fizemos nos atletas do beat tênis, no nosso último campeonato de beat tênis, na cidade universitária. Dois alunos maravilhosos fizeram um trabalho muito interessante, que foi o Lucas e a Aliane. Vão se formar agora. E eles fizeram o trabalho e demonstraram que melhora a potência muscular, a força muscular, a flexibilidade dos músculos e a agilidade dos atletas. Isso em uma sessão. Muita coisa, né? Você imagina isso no aspecto preventivo e da performance desse atleta. Professor, agora uma dúvida. Muitas pessoas têm o hábito de ir em casa, ficar estralando o pescoço, as mãos, os dedos, né? É a mesma coisa, isso é prejudicial, passa essa diferença aí. Então, isso não é quiropraxia, isso é estralar, né? Os ajustes quiropraxistas, elas são terapêuticas, né? São ajustes que são técnicos, com a técnica certa, a velocidade e o cuidado. Quando você estrala espontaneamente, você está destendendo ligamentos, destendendo tendões, cápsulas articulares, irritando a articulação. Ah, mas parece que relaxa. Realmente, tem esse aspecto do relaxamento imediato, mas, quando você faz isso recorrentemente, você pode causar distensões, atrito exagerado na articulação, desgastes articulares. Você pode falar que é que engrossa as articulações. Claro, porque eu faço isso de repetição como hábito. A quiropraxia não vai gerar nenhum dessas deformidades ou desses problemas. Pelo contrário, a quiropraxia é muito segura e gera os ajustes anatômicos, né? Em todo lugar, né? Por quê? E por que que... Você sabe o quê do estralo? Não. Quando a gente faz o movimento articular, eu faço a distensão da cápsula e tem um líquido sinovial lá dentro. E dentro desse líquido existe um gás. É o gás carbônico. Quando eu faço essa distensão rápida, esse gás se desprende e ele faz o estourar dessa bolinha. Por isso que tem a cavitação, que é o estralar. Então, é muito comum estralar. Mas você estrala uma vez, na segunda você já não estrala mais. Mas a pessoa, às vezes, ao longo do dia, para gerar esse tipo de relaxamento, faz o estralar constante. Isso não é interessante. Inclusive, Júlia, tecnicamente a gente faz uma sessão de quiropraxia e só vai repetir essa sessão uma semana depois. Porque realmente nós temos que esperar que o organismo gere uma autocura, que gere essa resposta fisiológica e nós temos que ter a observação dessa melhora clínica do paciente. Tá certo, professor. Nosso tempo já está se esgotando. Então, câmeras abertas, um minuto aí de orientação para o pessoal. Olha, a quiropraxia, ela veio para ficar. Nós poderíamos falar, sim, de vários benefícios dela e de outras técnicas que são muito importantes para o nosso dia a dia, no sentido terapêutico, preventivo e também de orientação. Mas o que a gente quer, que você entenda que todas as técnicas vieram para melhoria da sua qualidade de vida. Mas procure o profissional capacitado, o terapeuta, ele precisa estar com a experiência e com a dedicação voltada para a clínica do paciente. É interessante, funciona, é segura e eu te convido. Se você quiser vir aqui na clínica escola para entender um pouquinho melhor sobre isso, venha. E nós também recomendamos para aqueles que querem, por exemplo, fazer a fisioterapia, fazer o curso da fisioterapia e aprender essa técnica de quiropraxia após uma especialização, venha tirar suas dúvidas, porque realmente a quiropraxia, ela veio para ficar. Muito obrigada pelas explicações, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, gente, o programa está se encerrando. Um assunto que rende muito mais, mas vai ficar para a próxima. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho